Boa noite. O tempo é de carnaval e nesta semana acontece também o Dia Internacional da Mulher. A produção resolveu fazer uma síntese e trazer para este programa duas mulheres carnavalescas. E é com elas que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa, com Rosalina Conceição e com Onira Pereira. As duas têm muito em comum. Primeiro, a escola. Segundo, as duas foram boneca café, em anos diferentes, evidente. As duas foram porta-estandarte, ultra-premiadas, desfilando pelas bambas da orgia. E agora vamos saber o que cada uma em particular fez. A Rosalina diz ela que a família não tinha nem envolvimento com carnaval. Agora, por que ela entrou na bambas da orgia, eu não sei. Mas ela foi candidata pela bambas da orgia à boneca café e foi eleita. E aí ficou. Isso foi em 77. Aí começou a destilar. Ela foi destaque, porta-estandarte, oito vezes nota 10. Isso? Está certo? Foi também destaque de luxo. Depois foi presidente do conselho e foi presidente da escola. Presidente durante 12 anos. E nesses 12 anos, ela tem simplesmente cinco títulos para a escola. Ela tem o prêmio Cidadã do Samba e também a medalha de Porto Alegre. A Onira não fica atrás, não. Bom, a Onira queria ir para o Imperadores do Samba. Tudo que ela queria. Porque lá tinha homens lindos. Verdade. E não sei por que a mãe dela achou que não, homem lindo, não. Vai para o Bambas da orgia, não tinha homem lindo. Não, tinha. É que lá no Imperadores, o mais bonito era no Imperadores do Samba. Mas a tua mãe topou o Bambas da orgia. Não, e eu fui para fazer desaforo ainda. Porque ela tinha uns vizinhos que eram Imperadores doentes. Ela ficava, aquela função com os Imperadores era melhorada, ela ficava odiada com aquilo. E não me deixou sair. E eu ia nos bailes do Imperador. Inclusive, já tinha sido convidada para sair nos Imperadores do Samba. Aí, se eu fazer desaforo, eu vou para o Bambas. Mas eu acho que no fundo a minha mãe era uma visionária. Porque realmente eu escolhi a melhor e aquela que eu fui a vida inteira e até hoje. As duas continuam até hoje. Pois é, mas ela foi também boneca café pela Imperadores? Não. Não, desculpe, desculpe, pela Bambas. Eu fui a primeira boneca café do Rio Grande do Sul pelos Bambas da orgia. Escolhida, tá. Só que com tudo isso, ah, depois ela passou para a Porta Bandeira. Porta Standard. Primeiro foi Porta Bandeira? Não. É que eu iria ser Porta Bandeira. Uma semana antes do Carnaval eu não quis mais ser Porta Bandeira, quer ser Porta Standard. Ah, e aí então tiveram que aceitá-la como Porta Standard. E já foi premiada, foi a melhor Porta Standard daquele ano. Apesar disso, ela no ano seguinte desfilou pela Floresta Aurora. Não, não foi no ano seguinte. Eu casei, aí depois já tinha minha filha mais velha, quando meu marido me convidou para desfilar do Floresta. E aí, nós estamos saindo de uma aula. Mas eles, eu chegando lá, eles... Ah, ele é Porta Standard, me convidaram para levar o estandarte. Isso é uma maneira de eu voltar para o Carnaval. Como destaque. O pessoal do Bamba, diretoria, foi até o Floresta, pedindo para abrir mão para eu voltar para o Bamba. E a Floresta não abriu mão. E isso eu nunca fui contratada, porque eu nunca fui funcionária na escola de samba. Nunca recebi dinheiro para fazer aquilo que eu gosto. Aí, no ano seguinte, eu voltei para o Bamba da Augia e ele concordou. E aí o marido veio junto para o Bamba? Veio junto e o meu marido não era de Carnaval. Quando ele faleceu, ele era conselheiro dos Bambas da Augia. Bom, aí tu ficaste até 84 como porta-estandarte. Até 84 como porta-estandarte. Bom, ela parou, só que, apesar de estar parada, ela foi a porta-estandarte de ouro na festa de cinquentenário da escola. Tu estava de presidente, então? Não, ela era a primeira porta-estandarte que eu vim no meio da escola com o estandarte de ouro. Que está contigo, que eu sei. Que está aqui, está com o estandarte. Guardado aonde? Eu tenho todos os estandartes que eu destilei. Eu destilei também no Rio de Janeiro, três anos. Pois é, as duas destilaram no Rio, né? Bom, ela foi destaque da Escola de Samba Império do Sol. Tu foste tema da escola. E foste destaque da UDESCA. Sim, eu sou conselheira da UDESCA. A UDESCA é a União do Destaque do Carnaval de Porto Alegre. Pois é, eu fui, 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 foi tempo passado. No presente, Rosalina, o que é que tu estás fazendo? Continuo envolvida do carnaval. Há um ano e meio, eu fui determinado pela justiça, né? Que estivesse a eleição, que as duas partes não tinham se entendido. Aí, há um ano e meio houve eleição, aí assumiu o novo presidente. E eu continuo na escola como conselheira, continuo na liga, faço parte da direção da liga de Porto Alegre, e envolvida 24 horas do carnaval. A gente bebe, come, vive carnaval. Nós amamos o carnaval. Pois é, tu falaste agora naquela questão que terminou na justiça. Como é que foi e aconteceu aquilo? Houve a eleição, as duas chapas, e aí uma não aceitou, que a outra ganhou por um voto, achou que tinha coisa... Tu estavas eleita de novo ou não? Não, eu não estava concorrendo. Naquele momento, eu não queria, eu queria dar uma parada. Estava 12 anos, né? Disse, não, vou dar uma parada, dar espaço para outros, né? E aí houve duas chapas, a qual uma não concordou com o resultado da outra e entrou na justiça. E o juiz determinou que parasse as coisas que iam ver. Ou seja, tu começaste com o mandato tampão e terminaste com o mandato tampão. Terminei com o mandato tampão, um ano de mandar tampão também. Pois é, quando tu chegaste para o primeiro mandato tampão, a escola estava lá em marcho, em termos de dinheiro também estava... Tudo, 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 tudo. E no segundo mandato tampão, como é que tu deixaste a escola? Graças a Deus, tenho consciência, e todo o povo do Bamba, conselheiro, as pessoas, a própria direção. Hoje, eles têm, ou seja, eles assumiram uma escola em condições de levar. Em condições. Quando nós assumimos, até porque o atual presidente, quando eu assumi a escola, ele estava junto comigo, fazia parte da minha direção. Então, a gente sabe todos os problemas que enfrentamos. Hoje, não. Hoje, claro, nenhuma escola dentro de Porto Alegre tem. Sempre é pouco pelo espetáculo que se faz. Mas, com certeza, ele pegou uma escola em condições de administrar. Pois é, como é que vocês conseguem dinheiro? Nós somos milagrosos. Eu digo, o presidente da escola de samba... Ensina a técnica para a gente? Não, o que a gente faz? A gente procurou, procura até hoje, a confiabilidade de empresários, amigos, pessoas que respeitam o carnaval, pessoas que respeitam a nossa cultura. Então, e muita gente se engrenjou no meio. E os presidentes são de lutar, e eu digo que os presidentes são heróis para fazer um carnaval, botar um carnaval... Tem presidente que bota um carnaval com 40 mil para a rua. Então, é, infelizmente é assim, mas hoje nós estamos conseguindo mais. Hoje nós temos o embaixador do nosso carnaval, Paulo Ferreira. É um homem que caiu de cabeça em cima da nossa cultura popular. Nosso parceiro, nosso amigo. Temos pessoas dinâmicas ali no meio. Temos vários políticos, nosso prefeito, Fortunati. Até mesmo o nosso governador. Hoje abriu brechas para que nós conseguíssemos um pouco mais para botar o nosso carnaval. E qual é a verba oficial que vocês recebem na prefeitura do estado? Olha, dizer assim na íntegra mesmo, porque é dividido. Se tu ganhou, as duas primeiras recebam X, as duas terceiras, a quarta é X. Então, não dá para te dar o parâmetro de quanto, qual recebe. Mas não é muito, eu te digo. Os vitoriosos ganham mais. Claro. Então, vamos estar ótimos. O primeiro e segundo, com certeza. O primeiro e segundo ganham um valor. O segundo e terceiro, outro valor. Porém, assim, escalonado, né? Mas hoje nós temos mais. O prefeito Fogaça é ímpar em todos os sentidos. Secretaria de Cultura. O Fogaça já deixou de ser feita. O Fogaça, desculpa. Fortunati, é que o Fogaça é tão carnavalesco. Ele é tão bambista. Ele é tão do povo. Bambista. Bambista. E o prefeito atual, Fortunati, também bambista. Também é bambista. Então, eles se empenham, mas eles não se empenham para o bamba, e sim para o carnaval, né? Onira, vocês se encontraram em algum momento? Não, não. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás. Eu acho que há uns 40 anos, né? É. Dentro da escola, já. Mais ou menos, isso. Não. Não. Não, não nos conhecemos nos bambas hoje em dia. Não foi na vó, na vó China? Não, não. Não. Quem é a vó China? Mas, você sabe, é uma amiga. Uma amiga nossa. É uma mãe de santo. É. Que sabe o que eu costumo dizer. Mãe de santo, agora tu disseste, bambagista. Imagina que vai para o carnaval, né? Sim, os exus é que vão para o carnaval, porque nessa época os nossos orixás se recolhem. Sabe que nós nos conhecemos há cerca mais ou menos de 40 anos, mas eu costumo dizer, isso é coisa do homem lá de cima, está escrito nas estrelas. Nós somos irmãs, amiga, mãe, sabe? Para todos os sentidos. Aquela amiga que concorda, aquela amiga que discorda, mas ela está ali do meu lado, eu estou ao lado dela. Isso é muito... Eu sou madrinha do filho dela, meu afilhado. As filhas dela são como se fossem minhas filhas. Desde pequenininha, 3, 4 anos, eu vi as meninas crescerem. E sucessivamente os meus. Os meus, eu não sou mãe de ventre. É. Mas eu criei oito sobrinhos. E esses oito sobrinhos... Estão todos sambando? Não, ninguém é de carnaval. Minha família, ninguém é de carnaval. O meu irmão do meio, quando eu assumi o Bamba, ele começou a participar para me ajudar. Hoje é Bamba doente, hoje briga pelo Bamba, hoje está ali 24 horas. Ia para dentro do barracão, trabalhava à noite, de manhã saía às 7 horas do serviço e ia direto para o barracão. Pois é, o Nira, em compensação, parece que alimentou as crianças, amamentou as crianças dentro da escola, porque todos são do samba, né? São do samba. E quando o homem amamentava, corria. Na avenida, na quadra. É verdade, teve um ano que eu estava, eu tinha a minha filha, mas moça, eu disse, eu disse, eu disse grávida dela. Então ela disse assim, mãe, tu que é culpada, tu que me botou na avenida. E disse, tá andando a ti, eu nunca usei talabarte, eu usava ele na cintura. Uau! Nunca usei. Em cima da barriga? Então ela disse que eu sou culpada. As minhas duas filhas são restinga, mas as duas iniciaram no bamba, porque a minha filha mais velha, um dia eu perdi ela dentro da escola, ela estava sambando na avenida para ter vida. A comissão de frente do Estado-Maior da Restinga e ali, girando como nunca, Isleine Pereira, a porta estandarte do Estado-Maior da Restinga, que anunciou ser sua despedida o desfile que estamos assistindo. Ela e sua irmã, ela e sua irmã, Kisi Pereira, que daqui a pouco aparece com a bandeira da Restinga. As duas são filhas da grande Onira Pereira, porta estandarte consagrada há tantos anos lá nos bambas da orgia. A Ghislaine, que aí está, anuncia o encerramento da carreira como porta estandarte. A sua mãe, Onira, também despediu-se muito cedo, aos 34 anos. E as parece que vão na mesma linha. Pode dizer o nome delas, porque elas hoje já são bem conhecidas. A Ghislaine, que foi por muitos anos porta estandarte da Restinga, para mim foi a melhor porta estandarte que essa cidade já teve. Foi a passada, ela não é mais? Não, ela não é mais, agora ela é porta-bandeira. E a minha filha mais moça é porta-bandeira. No Rio de Janeiro, os três dos dois anos que ela desfilou, ela desfilou de estandarte. E agora ela voltou a ser porta-bandeira. Então, as duas são Restinga, mas as duas encerraram as suas funções na Restinga. E como é que tu apontaste filhas na Restinga, hein? Tu sendo bamba. Mas eu também gosto muito da Restinga. Sabe que depois que eu parei de desfilar, para mim foi bom, porque eu tive uma outra visão. O carnaval, eu amo o carnaval. Eu já ensinei, eu tenho afiliados em tudo quanto é escola de samba. Eu já ensinei para várias escolas de samba, como eu já fiz fantasia para várias, de todas as escolas de samba. O carnaval para mim hoje não tem bandeira. Eu continuo sendo bambas ao dia e vou morrer bambas ao dia. E respeito as minhas filhas serem restinga. Até porque eu também adoro a restinga. Eu já trabalhei na restinga, fazendo roupa para destaque, como eu trabalhei para várias escolas. E toda essa função que existe hoje, dos destaques, fazendo roupa, cada semana usando uma roupa. Isso foi oportunidade do presidente Odilon, dos bambas ao dia, que me deixou fazendo esse trabalho. Fazer esse trabalho dentro da escola. Então o pessoal dizia, lá vem as arrumadinhas do bamba. Hoje todo mundo é arrumadinha. Porque todo mundo... Porque eu costumava dizer assim, a Rosalina ia ensaiar, ela estava sempre brilhante. Era um bando de maloqueiros atrás, eu costumava dizer. Aí eu disse, não, vamos arrumar isso. Todo mundo tem que estar bem vestido. As pessoas pagam para assistir ensaio. Não é para ver as pessoas de qualquer jeito dançando. E graças a Deus eu consegui mudar isso. E assim, a atual pós-standarte, fui eu que ensinei, nós que escolhemos ela dentro da quadra. A Rosalina e eu, ela entrou dentro da quadra. Assim, olha que moça bonita. A Rosalina era pós-standarte ainda. Vamos convidar essa moça para ser pós-standarte. Fui falar com ela assim, não. Eu vim fazer teste para a comissão de frente. E ela era da bateria. Ela saiu na bateria. Aí eu olhei e disse assim, não, mas eu vou de novo. Aí fui sozinha sem ela. Aí eu disse assim, se eu te ser em seguidinha, tu vai ser a segunda da escola. Já vai direto de segunda. Ela topou. Aí eu ia para lá nos dias de semana. Aquilo foi questão de honra. Porque eu queria alguém que ficasse no nosso lugar, que fosse a cara às bombas da orgia. Eu sempre fui bombas da orgia. A Rosalina sempre foi bombas da orgia. Eu queria alguém que tivesse a cara às bombas da orgia. E ela tem a cara às bombas da orgia. Ela chega na avenida, só o carão dela, todo mundo, qualquer lugar que ela entre, ali a águia na cabeça dela. E como é que vocês aguentam assistir alguém fazendo aquele papel que vocês fizeram com tanto sucesso? Ah, eu acho um espetáculo. Porque é assim, alguém que nós escolhemos é alguém... Quando a minha filha mais velha foi convidada para ser porta-standarte do Império da Zona Norte, eu não queria. Não, eu não queria. Aí quando eles vieram conversar comigo, ela nunca dançou. Como é que às vezes eu ia convidá-la? Eu disse assim, mas se tu ensina as outras, o que não vai passar com a tua. E aí, mas aí ela quis, né? Aí eu ensinei, aí dava os toques para ela e ela estreou numa muamba. E naquela época tinha concurso de muamba. Eu era jurada de muamba, da muamba. E quando eu saí de casa, que eu tive que ir para a avenida antes, eu disse para ela, deixa a mãe Oxu em casa e leva a pomba gira. E aí Leεια Coração E aí A Coração E aí Obrigado.